Alô, dono do bar, puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa João Salles, o cantor apaixonado Faz uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar, alô, dono do bar Alô, dono do bar, puxe uma moda E hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Traz cachaça pra minha mesa